E aí? Abre, abre! O mapa da China! Lê! Só China! É, pra você conhecer o mesmo! Põe o papel! Põe o papel! Mas sai de trás! Caro élder o útil, você foi chamado para servir como missionária da Igreja Jesus Cristo do Santo Dúdio de Mães. Mas sai de trás! Ela servirá na missão Chile-Santiago Norte! Pô, mulher! Você ganhou o seu treinamento da Argentina, né? Abre!